Graças e paz a todos, nesse vídeo de hoje vem falar de alguns sons, alguns sons estranhos que tem na mata Eu estou aqui na região de mata e aqui tem uns barulhos estranhos Então o pessoal que tem um pouco de medo, um pouco de receio sobre o que bicho é Muitas vezes você vê um barulho rangido de porta, você está bem de manhãzinho, bem tardezinho, um barulho de rangido de porta Que bicho é esse que faz esse barulho, que stronda a mata Olha aí, eu peço já um pouco de desculpa aí porque o meu equipamento é só um celular Estou tentando providenciar um equipamento melhor para fazer umas imagens melhor para vocês Mas vejam aí o bicho que faz esse barulho de porta rangendo no meio da mata E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.